Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos continuar com o nosso curso de estruturas de dados. Agora a gente vai partir para um tema novo, a gente vai falar sobre as árvores. Nessa aula eu vou dar uma introdução, o que é uma árvore, só uma revisão do que é árvore. Quem já fez meu curso lá de teoria dos grafos, já sabe bem esse tema, a gente vai falar de árvores binárias, a gente viu lá na teoria dos grafos árvore binária, mas quem não viu não tem problema que a gente vai falar. Eu vou explicar certinho cada tema. Então nessa aula a gente vai fazer uma introdução às árvores, nas próximas aulas a gente vai fazer implementações pensando na árvore binária de busca. No final dessa aula eu vou explicar melhor como vai funcionar as próximas aulas para você ficar mais esperto e mais ligado no canal. Antes de falar de árvores, vamos pensar em lista encadeada. Lembra o que é uma lista encadeada? Bom, a gente tem uma sequência de números. Quando a gente tem uma sequência de números, a gente pode colocar essa sequência de números no computador de forma sequencial, ou seja, além de você visualizar os números em sequência, eu posso colocar na memória do computador de forma sequencial. Lembra que são as listas sequenciais, que são os vetores, os arrays, que no computador também vai estar de forma sequencial na memória do computador. Ou a gente pode implementar de forma de lista encadeada, que a gente pode deixar elas esparsas, esses valores, só que a gente tem que colocar junto um ponteiro, que é um endereço para o próximo elemento. Então, por exemplo, aqui a gente tem um elemento da nossa lista encadeada. Esse ponte em azul representa, por exemplo, o valor dele, só que a gente também tem que ter uma outra variável junto, que é o quê? Que é o ponteiro para o próximo. Lembra que nas próximas aulas, quando a gente foi... Nas aulas anteriores, desculpa. Quando a gente foi implementar alguma lista encadeada, por exemplo, pilha usando lista encadeada, ou fila usando lista encadeada, quando a gente foi implementar, cada nó, lembra que o nó, que era uma estrutura, um objeto de uma estrutura ou de uma classe, cada nó tinha dois valores, duas informações, vamos dizer assim, que era o valor e o endereço do próximo, que é um ponteiro. Então, cada nó, cada elemento da minha lista encadeada, tem dois valores, duas informações. É o seu valor e o ponteiro que vai para o próximo. Esse outro nó, esse outro elemento da lista encadeada, tem duas informações também. Seu valor e um ponteiro que vai para o próximo. Esse daqui também tem duas informações. Um valor e um ponteiro que vai para o próximo. Esse daqui também tem duas informações. O valor e o ponteiro que vai para o próximo. Aqui, quando a gente chega no último elemento, a gente só colocar aqui no endereço do último elemento, no ponteiro do último elemento, um NULL. A gente colocava NULL para saber que acabou. Não tem mais próximo. E lembra que, na lista encadeada, como é uma lista sequencial, sequencial para a gente, não lista sequencial para o computador. Cada elemento tem um antecessor e um sucessor Então numa lista encadeada todo mundo só tem um sucessor e um antecessor só Com exceção do primeiro, que ele tem um sucessor mas não tem antecessor E com exceção do último, que ele tem antecessor mas não tem sucessor Todos os outros tem exatamente um antecessor e um sucessor Isso é uma lista encadeada O que vai mudar na árvore? Bom, a árvore vai ser uma lista encadeada entre aspas A gente também vai colocar memórias esparsas As informações de forma esparsa na memória do computador E a gente vai pegar ponteiros e apontar para o próximo Só que a diferença é que na árvore não vai ter um próximo Pode ter um próximo, pode ter dois próximos, pode ter três, pode ter quatro próximos Então não necessariamente há zero próximo ou um próximo Pode ter dois, três, quatro próximos Então aí a gente já começa a virar uma árvore Então perceba aqui, uma árvore Esse nó aqui, ele teria três informações Qual três informações? O seu valor 4 Um ponteiro para esse outro nó E um ponteiro para esse outro nó Esse nó 2 aqui, ele tem quatro informações O seu valor 2 O ponteiro para esse 13 O ponteiro para esse 1 O ponteiro para esse 7 Não perceba aqui, esse 4 tem dois próximos Esse 2 tem três próximos Como ele tem três próximos, ele guarda quatro informações O ponteiro para os três próximos e ele Esse daqui, mesma coisa Ele tem dois próximos Então como ele tem dois próximos, ele tem dois ponteiros E além disso, o valor dele Então ele está guardando três informações Esse daqui, perceba que ele não tem próximo Quando não tem próximo, você vai ver que a gente chama de nó folha Se você falar nó folha, quer dizer o quê? Que ele não tem próximo Os outros que não são próximos, a gente vai falar que é nó interno No caso daqui, é nó interno Porque ele tem próximo Se tem pelo menos um próximo, esse tem dois próximos Esse tem três próximos Esse tem dois próximos Esse só tem um próximo É nó interno Esse daqui não tem nenhum próximo É nó folha Então perceba que a árvore A gente pode enxergar a árvore como uma generalização Da lista encadeada A lista encadeada começava com 1 Terminava com 1 Ok? E cada elemento do meio só tinha um próximo Aqui na árvore, a diferença é que a gente começa com 1 Mas pode terminar com um monte Por que a gente pode terminar com um monte? É um monte de nó folha Tudo aqui Esse daqui é o final de uma parte Final, final A gente pode terminar com um monte Por que a gente pode terminar com um monte? Porque diferente da lista encadeada Que cada um só tem um próximo Na árvore, cada nó pode ter dois ou mais próximos Não tem problema Ok? Então a árvore, a gente pode chegar com uma generalização Da lista encadeada Vamos ver algumas nomenclaturas de árvore Pensando em ancestralidade Então perceba que a gente vai chamar aqui X um nó ou um vértice E aqui o primeiro elemento onde começa Tudo a gente vai chamar de raiz Ok? Então uma árvore, sempre a gente tem que falar Deixar claro quem que é a raiz da árvore Quem que é a raiz da árvore É o primeiro elemento Lá onde começa tudo No caso aqui Esse é o primeiro elemento Esse primeiro elemento tem 3 Que a gente vai falar filhos Os 3 próximos dele a gente vai chamar de filhos Que são os próximos dele Perceba que esse daqui Tem 3 filhos O 7 não tem nenhum filho Porque ele não tem nenhum próximo Quando não tem filho Nenhum próximo A gente fala que é o nó folha Esse 8 tem 2 filhos Esse 9 tem 2 filhos O 2 aqui tem 2 filhos Ok? Então quando a gente vai falar filho Quer dizer o que? São os próximos Então quer dizer que quando a gente chama de pai Quer dizer que são os anteriores No caso aqui O 7 Quem que é o pai do 7? É o 1 O 8 Quem que é o pai dele? É o 1 O 6 Quem que é o pai dele? É o 2 Perceba que pai é 1 Agora filho você pode ter um monte Ok? Cada filho só tem um pai Ok? Agora um pai pode ter um monte de filhos Tipo O 1 tem 3 filhos O 2, o 7 e o 8 Só que o 2 só tem um pai O 1 O 7 só tem um pai O 8 só tem um pai O 8 tem 2 filhos O 9 e o 12 Ok? Agora o 9 só tem um pai E o 12 só tem um pai Então filho é o próximo Pai é o anterior Pai é o único Filho pode ter um monte E aí a gente já falou que nó folha São os nossos 100 filhos No caso o 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 São nós folhas Ou seja, são nós 100 filhos Não tem próximo E aí a gente fala de ancestral e descendente Quando a gente fala de descendente Quer dizer o quê? Quem que são descendentes? São os meus filhos Os filhos dos meus filhos Os filhos dos filhos do meu filho Isso Isso é descendente Então no caso aqui O 8 Quem são os descendentes do 8? Todo mundo que está na linhagem do 8 Abaixo dele Então por exemplo O 7 está na linhagem do 8? Não O 2 está na linhagem do 8? Não O 6 está abaixo do 8, professor Mas está na linhagem do 8? Não Quem está abaixo do 8 na linhagem dele? O 9, o 12, o 10 e o 11 Porque o 9 e o 12 são filhos dele E o 10 e o 11 são filhos dos filhos Então filho, filho dos filhos Filho dos filhos dos filhos Filho dos filhos dos filhos E daí são os descendentes Então perceba que o 1 Todo mundo é descendente do 1 Estou tirando ele Não é descendente dele mesmo Mas todo mundo é descendente do 1 O 7 não tem descendente O 2 Quem são os descendentes do 2? O 6, o 3, o 4 e o 5 E ascendente? O que é ascendente? É o pai O pai do pai O pai do pai do pai O pai do pai do pai do pai E aí vai até infinito No caso até a raiz A gente começa sempre no lugar Ou seja, até chegar na raiz Então no caso do 2 Quem são os ancestrais do 2? O pai dele, que é o 1 E o pai do pai O 1 não tem pai O único que não tem pai É a raiz Todo mundo tem pai Menos a raiz Quem são os ascendentes Os ancestrais do 6? O 2 e 1 Que é o pai dele E o pai do pai dele Ah, mas o 7? Não, o 7 é tio Não é ancestral É o 2 e o 7 E o 1 Quem são os ancestrais do 5? O 3, o 2, o 1 A gente colocou o ancestral Qualquer nó No caminho da raiz até ele Então no 5 Quem são os ancestrais? Todo mundo que está no caminho Aqui até a raiz O 3, o 2 e o 1 Que é o pai O pai do pai O pai do pai Ficou claro? Ancestrais é pai Pai do pai Pai do pai Fica claro isso Se você pensar desse jeito Descendentes são os filhos Os filhos dos filhos Os filhos dos filhos Ou seja, todo mundo Que está abaixo dele Na linhagem dele Filho São quem é próximo direto Cuidado por exemplo O 9 é filho do 1? Não O 9 é filho do 8 E o 8 é filho do 1 E o pai é o anterior Direto No caso o 8 é pai do 9 Mas o 8 não é o pai do 10 Porque não é descendente direto Ali E o folha É nó sem filho Tranquilos daí Aí a gente falar também De altura e profundidade Quando a gente vai falar De altura Uma coisa Uma forma de você pensar Para ficar bem fácil Quando a gente fala De altura A gente pega do chão E vai vendo O tanto que cresce Concorda? Então se eu tenho Duas pessoas Quem que é o mais alto A gente coloca os dois no chão Vê o que chegou Numa altura maior Agora profundidade A gente está num rio A gente vai mergulhar E ver a profundidade Então a profundidade Começa lá Aqui ó A raiz por exemplo A raiz é profundidade 0 Vamos supor que aqui A gente tem A borda da água Aqui né Então aqui é profundidade 0 Os filhos dele Tem profundidade 1 Então todo mundo Que é filho da raiz Tem profundidade 1 Então pode ver Que a gente fala Só uma vez filho Filho da raiz Profundidade 1 E quem tem Profundidade 2 Quando a gente fala Duas vezes filho O filho Dos filhos Da raiz Então os filhos Dos filhos Da raiz Tem profundidade 2 E profundidade 3 São os filhos Dos filhos Dos filhos Da raiz Eu falo 3 vezes Filho do filho Do filho da raiz Profundidade 4 Esse daqui é Profundidade 4 Porque ele é filho Do filho Do filho Do filho Filho da raiz Filho da raiz Então filho Do filho Do filho Do filho Do filho Da raiz Eu falei 4 vezes Então esse tem Profundidade 4 Então guardou isso daí Raiz Profundidade 0 Aqui ó Filhos Da raiz Profundidade 1 Filhos Dos filhos Profundidade 2 Filhos Dos filhos Dos filhos Profundidade 3 Filhos Do filho Do filho Do filho Profundidade 4 Pode continuar Pode até Pode ter Profundidade 10 20 50 100 Ok Quanto mais o nosso A gente vai colocando Maior a profundidade Vai ter Agora Então até aqui ó Profundidade E a distância do nó Até a raiz Então nesse caso Qual que é a profundidade desse Olha só Distância 1 2 3 4 Então profundidade 4 Esse daqui Qual que é a distância Até a raiz 1 2 3 Então eu posso pensar isso Do filho Do filho Quantos filhos Eu falo Para chegar até a raiz Que no fundo É a distância Filho Do filho Do filho Profundidade 3 Esse daqui Filho Do filho Do filho Do filho Profundidade 4 Porque a distância é 4 Até chegar Até chegar No pai de todos Vamos dizer Que é a raiz Agora a altura A gente pega do chão Perceba que o 9 Está no chão O 1 Também está no chão Todos os nós Folha a gente vai pensar Que está no chão Aqui também está no chão Só que eu pegar Por exemplo O 3 Perceba A altura É a distância Daquele nó Até uma folha Só que o maior Caminha não Distância do maior Caminho Até uma folha Por exemplo O 3 Qual é a distância Para ele chegar Até uma folha 1, 2 Então aqui É 2 E no 6 1, 2 E no 9 1, 2, 3 Então perceba Qual é a altura Qual é a altura do 3 A altura do 3 Vai ser 3 Porque olha Ele anda 1, 2, 3 Até uma folha É o maior caminho Que ele chega Até uma folha Agora e o 12 Qual é a altura do 12 A altura do 12 É aqui Um só É uma altura Então perceba O 12 O maior caminho Para ele chegar Até uma folha É só 1 Ok Agora o 3 O maior caminho Para ele chegar Numa folha É 3 O 7 Qual é o maior Caminho para ele chegar Numa folha Vamos ver Aqui é 1 só Não é 1 Aqui é 2 Aqui é 2 Vamos ver as outras folhas Aqui 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Qual foi o maior caminho Para chegar Até uma folha Foi esse caminho Que ele andou 4 Então essa é a altura Da raiz A gente fala De altura da árvore A altura da árvore Seria a altura Da raiz A altura da raiz Seria a altura da árvore Então perceba Que no fundo Vai ser a maior profundidade A maior profundidade Vai ser a maior A altura da árvore Então qual que é a altura Da árvore Para você sair da raiz Até chegar em algum nó Onde que você anda mais Bom, até essa Um nó folha Desculpa Até essa folha Você anda 2 Até essa folha Você anda 4 Tem algum que você anda Mais que 4 Não Então essa é a altura da árvore Saindo da raiz 1, 2, 3, 4 Beleza? Então tranquilo isso Profundidade É a distância Do nó até a raiz Então por exemplo Cada nó Tem uma certa profundidade Esses nós Tem profundidade 1 Porque só tem Distância 1 para a raiz Esses nós Tem profundidade 2 Que tem 2 até a raiz Esses nós Tem profundidade 3 Que é 3 até a raiz Então veja que a profundidade Vai aumentando Conforme vai descendo Beleza? É isso, né? A profundidade aumenta Conforme vai descendo Agora a altura aumenta Conforme vai subindo Perceba que o 5 Tem altura 1 O 8 tem altura 2 O 3 tem altura 3 E o 7 tem altura 4 Ok? Mas toma cuidado Que não é A altura de um nó Não é qualquer Distância até qualquer folha É a maior distância Até uma folha Ou seja O 3 deu bem clara Essa ideia O 3 tem uma distância Até uma folha de 2 Mas na verdade Mas na verdade A gente conta maior Então a altura do 3 É 3 Beleza? Profundidade De cada nó Tranquilo Altura de cada nó Tranquilo Altura da árvore É a maior profundidade Ou é o maior caminho Da raiz Até um nó folha Que seria a altura Da raiz É a altura da árvore Altura e profundidade Tranquilo Aqui que eu falei Nó interno Nó folha A gente sabe Que são os que não tem filhos Ou seja Não tem próximo Nó interno São os que não são Nó folhas Então todo mundo Que tem pelo menos Um filho É nó interno Esse daqui Tem dois filhos É nó interno Esse tem um filho É nó interno Esse tem três filhos É nó interno Nó interno É todo mundo Que tem filho Pelo menos um filho Não tem filho Já é nó folha E a gente fala O grau de um nó É o número de filhos Então 7 Qual é o grau desse nó? É 3 Porque ele tem 3 filhos No caso O grau São quantos ponteiros A gente precisa armazenar Então esse nó Aqui 7 Tem três filhos Então a gente precisa Armazenar três ponteiros Um para cada filho Esse daqui Tem grau 2 Porque tem dois filhos Então a gente precisa Armazenar dois ponteiros Que é o que? Um ponteiro para cada filho O 12 só tem um filho Então grau 1 Então precisa armazenar Só um ponteiro Que é só para o único filho Que ele tem Beleza? E pensando em árvore binária O que é uma árvore binária? A gente já viu que uma árvore Começa em uma raiz Cada raiz tem pelo menos Cada raiz vai ter Uma certa quantidade de filhos Vai chegar uma hora Que algum nó Não tem nenhum filho Aí chegou em uma folha No caso da árvore binária São árvores que Cada nó Cada vértice Tem no máximo Dois filhos Então em uma árvore binária Pode ter um nó Com um filho? Pode Numa árvore binária Pode ter um nó Com zero filho Na folha? Pode Numa árvore binária Pode ter um nó Com dois filhos? Pode Numa árvore binária Pode ter um nó Com três filhos? Não A árvore binária é No máximo dois filhos Pode ter zero filho Pode ter um filho Pode ter dois filhos Não pode ter três Por isso que em cada árvore binária A gente precisa só de três informações Que é o que? O valor dele E os ponteiros O ponteiro para o filho da esquerda O ponteiro para o filho da direita Então perceba que esse nó A Ele tem três informações Primeiro o A Que é o valor dele O ponteiro Que é o endereço Para o filho dele da esquerda E o ponteiro Que tem o endereço Do filho da direita Como cada nó Tem no máximo dois filhos A gente vai chamar de filho da esquerda E filho da direita Pode ser que o filho da esquerda Não exista E exista só o filho da direita Ou pode ser que nenhum filho exista Ou exista só o da direita Só o da esquerda E não exista o da direita Por exemplo No caso aqui O A tem dois filhos Então aqui Está o endereço desse filho Aqui é o ponteiro Que está o endereço desse filho E aqui está a informação Esse outro nó Olha só Perceba Tem três informações Aqui está o valor dele É uma informação Aqui está o ponteiro Para o filho da esquerda E aqui A gente vai colocar o NULL O NULL quer dizer o que? Que ele não tem filho para a direita Então quando ele não tem filho Para o filho da direita O ponteiro Que está falando filho Você vai ver que a gente vai colocar O nó De uma árvore binária Vai ter três informações O valor O ponteiro Para o filho da esquerda E o ponteiro Para o filho da direita Nesse caso aqui O ponteiro do filho da direita Vai ser NULL E o ponteiro do filho da esquerda Vai apontar para esse outro nó Esse outro nó aqui Vai ter três informações O valor dele O ponteiro do filho da esquerda Vai estar NULL Porque ele não tem filho à esquerda O ponteiro do filho da direita Vai estar NULL Porque ele não tem filho à direita Então perceba que ele não tem filho Nem à esquerda Nem à direita Ok Aqui O C O C é a mesma coisa Três informações Tem o valor dele O ponteiro para o filho da esquerda O ponteiro para o filho da direita Então perceba que como cada nó Tem no máximo dois filhos Três informações é o suficiente O seu valor O ponteiro para o filho da direita O ponteiro para o filho da esquerda A gente vai ver Que uma árvore binária de busca Ok Uma árvore binária de busca A gente tem que cada Todos os nós Que estão à esquerda dele São menores que ele Todos os nós Que estão à direita dele São maiores que ele Beleza Todos os nós Que estão à esquerda dele São menores que ele E todos que estão à direita dele São maiores que ele Então por exemplo O A Se eu tivesse uma árvore binária de busca A gente vai ver um pouquinho melhor nas próximas aulas Se fosse uma árvore binária de busca Esse valor e esse valor tinha que ser menor que o A E todo mundo aqui seria maior que o A Se eu considerar o B, o D está à esquerda do B Então ele teria que ser menor que o E Se eu pensar nessa subárvore aqui Perceba que cada filho tem uma subárvore Então aqui tem uma árvore total Se eu pegar o filho da direita do A, que é o C O C já forma uma outra subárvore Que seria uma árvore dentro dessa árvore maior Nessa outra subárvore também é a mesma coisa Todo mundo que está à esquerda do C tem que ser menor que ele Então esse e esse valor seria menor o valor que estava aqui Esse e esse teria que ser maior que o valor que está aqui Isso seria uma árvore binária de busca Ou seja, além de ser uma árvore binária Cada nó tendo no máximo dois filhos Teria essa outra propriedade Que os filhos descendentes à esquerda são menores que ele Descendentes à direita são maiores que ele Vai ficar mais claro nas próximas aulas Porque aí a gente vai começar A construir uma árvore binária de busca Numa árvore binária de busca A gente vai ver quatro coisas Como construir Eu vou começar construindo só uma árvore binária Sem ser de busca Só uma árvore binária Então eu vou colocar lá Como que é o nó Algumas funções Então na próxima aula a gente vai fazer a construção inicial De uma árvore binária Aí depois a gente vai fazer uma aula Para ver como que é a inserção Numa árvore binária de busca Depois na próxima aula a gente vai fazer Como que se faz a busca Numa árvore binária de busca Na outra aula a gente vai ver Como que se faz uma remoção de um elemento Numa árvore binária de busca Lembra que cada estrutura de dados Tem essas quatro principais ferramentas Que a gente vai trabalhar Então a gente vai aprender Numa aula a construção Numa aula a inserção Numa aula como faz a busca Numa aula como faz a remoção Então eu vou explicar no começo Das próximas aulas Próxima aula Eu vou explicar como funciona a árvore binária E aí eu de busca E a gente começa a fazer a construção do algoritmo Na outra aula eu falo Como que se faz a inserção Numa árvore binária de busca E aí eu faço a parte do algoritmo de inserção Na outra aula eu vou mostrar Como que se faz a busca Numa árvore binária de busca E vou fazer como que faz A implementação dessa busca Então perceba que O algoritmo das próximas aulas Vai aumentando de pouquinho em pouquinho A gente vai construindo De pouquinho em pouquinho Todo o algoritmo E depois a gente vai ver Como se faz a remoção Só que depois que a gente faz esses quatro Ainda não está completo O nosso algoritmo Porque a gente precisa saber Como imprimir essa árvore Como que a gente imprime essa árvore Para mostrar para a gente Aí a gente vai falar sobre percursos Aí eu vou falar sobre percursos Em pré-ordem Em ordem e pós-ordem E a gente vai fazer essas implementações também De pré-ordem Em ordem e pós-ordem Então depois dessas cinco aulas Como que faz a construção Como faz a inserção Como faz a busca Como faz a emoção E depois os percursos Numa árvore binária Aí sim a gente vai testar O nosso algoritmo Depois dessas cinco aulas O nosso algoritmo vai estar finalizado Aí a gente vai testar O nosso algoritmo de árvore binária Eu preferi dividir Essa aula em cinco Cada aula contendo só Um conteúdo Para eu acho que ficar mais fácil De vocês absorver Cada um desses melhor Você absorver melhor Como que faz a inserção Absorver melhor Como que se faz a busca Absorver melhor Como que se faz a remoção Que a parte mais difícil Vai ser a remoção Então eu pensei nessa estratégia Para facilitar para vocês Depois dessas cinco aulas Aí sim a gente vai estar Nosso algoritmo completo De árvore binária De busca Então não percam as próximas aulas Bons estudos a todos